E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um vlogzinho básico, aquele vlogzinho curtinho pra falar com vocês, pra agradecer a conquista dos 19 mil inscritos que eu nem cheguei a fazer nenhum vídeo especial, não cheguei a comemorar nada, peço desculpas aí por causa disso, porque realmente estou sem tempo, completamente sem tempo, muita gente me pede pra fazer live e tal, mas eu não tenho condições de fazer live galera, por alguns motivos, olha, posso citar dois motivos pra vocês, primeiro não tenho privacidade na minha casa, não posso ficar tranquila no meu quarto sem que entrem aqui no meu quarto e comecem a fazer barulhos e atrapalhar a minha concentração segundo motivo é a internet, a internet infelizmente não me ajuda muito, apesar de ser 30 megas eu não consigo uma velocidade boa de upload, eu não sei porquê, e aí fica dropando frame adoidado, então aí pra evitar esse tipo de problema é melhor nem me estressar, eu continuo tentando os testes aí, se por acaso um dia eu conseguir um resultado satisfatório, aí eu vou fazer algumas lives sim, mesmo que com o povo fazendo bagunça atrás de mim, mas enfim, outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês é a campanha pros 20k, tá? nós conseguimos chegar aos 19 mil, foi muito difícil, foi extremamente difícil, demorou muito, eu não sei, o canal está muito estranho, apesar de ter 19 mil inscritos, não é 19 mil inscritos que assistem o canal, não, eu não tenho tudo isso de inscritos, eu tenho apenas sei lá, 190, 200 inscritos que assistem o meu canal, né? então eu gostaria muito mesmo de estar conseguindo inscritos verdadeiros, certo? eu gostaria muito, se eu pudesse eu eliminaria todos esses inscritos que tem, que estão fantasmas aí, que não aparecem nunca mais aí no canal, e traria inscritos novos, então eu preciso de vocês inscritos que assistem o canal, inscritos que dão like nos vídeos, que compartilham os vídeos, só vocês podem me ajudar, então se vocês compartilharem os vídeos sempre indicarem o canal para os seus amigos, vocês vão estar me ajudando a conseguir novos inscritos pessoas mais ativas, pessoas que interajam mais comigo, ok? então eu preciso muito da ajuda de vocês, demais mesmo, então eu gostaria mesmo de poder contar com vocês, posso contar com vocês? eu espero que sim, então vamos fazer a campanha pros 20k, pelo menos isso, né galera? vamos crescer, esse canal tá muito paradão, eu tô fazendo de tudo, 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 pra continuar postando vídeos, apesar de não ter muito tempo, eu estou trabalhando bastante, graças a Deus, e antigamente eu conseguia postar todos os dias, mas desde uns tempos pra cá, não tenho conseguido postar todos os dias, então eu estou postando dia sim, dia não, mas pelo menos o canal não está parado, tá? então, também me deem sugestões de jogos novos, porque várias séries terminaram, várias séries acabaram, e aí a gente precisa colocar séries novas, eu gostaria de saber se vocês gostam mais de Minecraft, ou se vocês gostam mais de The Sims, tá? pra que eu tenha uma ideia do que eu tenho que postar ou não no canal, e outra coisa, eu gostaria muito também de poder postar jogos que eu gosto, né? eu amo Minecraft, eu amo The Sims, mas também gostaria de jogar outros jogos comprei GTA 5 na promoção da Steam, finalmente consegui comprar, e então eu tô querendo trazer também alguns vídeos de GTA, e eu não sei se vocês vão curtir, e tem algumas pessoas podem não gostar e começar a dar dislike, e isso pode me prejudicar bastante, então antes de começar a postar o jogo, eu gostaria muito de saber se vocês gostariam que eu trouxesse GTA, se vocês gostariam que eu trouxesse Point Blank, Warface, esse tipo de jogo assim, que eu gosto de jogar também, tá? então é isso galera, o vídeo fica por aqui, foi um vlogzinho básico, um vlogzinho bem curtinho, só pra conversar rapidinho com vocês, tá? e matar saudades aí de vocês me verem também na telinha, que faz tempo que eu não faço facecam, né? fiz facecam nos vídeos de Minecraft Story Mode, nos demais eu não consigo fazer, porque ou é por falta de tempo mesmo de configurar, porque não é assim só fazer e pronto, tem que configurar e dá trabalho fazer, né? e também porque o computador não tá ajudando muito, não, ele lá atrás, ó ele não tá muito bom não, galera, não tá muito bom, infelizmente, em breve eu tenho que tá comprando um computador novo, né? e isso vai ser meio difícil por enquanto, mas a gente tá trabalhando pra isso então é isso galera, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau tchau